o joguinho aqui eu vi eu vi o pai do claro depois nunca mais ah eu lembro é o seguinte a o bicho que o joão achou tá aqui a 62 metros vou matar esse bicho sapeca ele depois a gente encontra outro né qual que é é a cabra da montanha é o máximo de 145 quilos level 5 e 105 de troféu é 107 não vai dar diamante não só se só se tiver aquele erro lá da gente de você é recolher e o troféu foi maior do que o que você avistou porque eu tenho troféu dela diamante é 107 e ela é aquela mesma lado do vídeo lá não sei se chegaram a assistir que eu atirei nela disparo pegou mal a correu e depois ela enroscou na árvore lá ficou piscando e desapareceu a gente foi lá e não conseguiu encontrar eu não tô lembrado isso aí não foi na caçadinha que eu fiz aí com o joão achei uma onça cinzenta aqui é um veado mulo ali bem mais escuro que os outros deixa eu ver em vento é pode ser que seja cinzento dá uma olhada no pescoço dele se ele tiver mancha branca no pescoço é cinzento se não tiver pode ser que seja um melânico tem um ali que eu acho que aquele amarelado e o esse mais escuro ficou atrás da árvore agora é eu eu vi esses dias que eu tava que eu tava caçando aí eu vi também o mais escuro no meio do bando assim aí eu fiquei olhando olhando aí eu vi que ele tinha aquela mancha branca no pescoço que os o viado mula tem todos os viado mula tem essa mancha branca branca no pescoço aí ele era cinzento não era melânico e o malhadinho tá ali também tá quase 300 metros eles nem se assustaram quando disparam aqui na na cabra e roubou a cabra já malhado primeiro já bateu caiu tava pertinho com a 7 milímetros boa morreu na hora alcança alguém vai querer aquela aliviada do malhadinho eu não eu já tenho eu também já eu tenho os dois malhado dele é taxidermizar o malhado feio a desgramada de ouro em falamos e eu quando eu 105.10 a eu então cara eu não sei se é isso era sobre isso que o tk tava falando no na live ele falou no manjo muito inglês mas deu para entender alguma coisa que ele falou quando ele tava falando do do das correções ele falou sobre 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 troféu alguma coisa que eles iam corrigir alguma coisa que tava errado no troféu mas eu não consegui decifrar exatamente que que era não não sei se é isso porque a gente tá avistando animal e o troféu avistado tá dando na hora que você recolhe dá o valor do troféu máximo que você avistou é então os veado mula mesmo level 5 todos eles estão dando você avistou o troféu 288 a hora que você abate vai recolher troféu 288 vou 276 276 280 280 sempre é o mesmo troféu você avista o troféu ele e ele falou também que esse negócio do quando você entra no jogo fica lá o alerta de clube de caça lá ele falou que se eles vão corrigir também eu achei que você falar que eu recolher logo aqui antes que o cláudio chegue ah esse também ah 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 mas não dá nem para perceber não muda muita coisa não é só o pé e acho que a cauda tamém não tem aquelas manchas brancas é aquelas Pena branca dele, ele não tem Mas O pescoção vermelho Do mesmo jeito, cara Achei estranho, porque ele voou Na minha direção, sentou aqui Ficou parado, não se mexeu Achei que tinha bugado até Foi de presente, meu Certinho, feito, valeu, Claudio Tá, tá que se derrubado Só meu casarão voltar Para Redistribuir os troféus Pelas paredes Rapaz, ele não larga essa mochilona Por nada, hein Mochileiro Mochileiro É É É É Essa agora foi boa Rapaz Rapaz O bicho ia pisar em mim, cara Ele 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 tava aqui a uns 50 metros, né Aí eu tava deitado Aí quando eu fiquei agachado Ele já tava em cima de mim Acho que Uns 5 metros Aí ele ficou me olhando Eu tirei o escopo da arma E Quando ele Deu aquele pulo pra correr Eu atirei Caiu só o pacote Deve ter pegado A bruna Pulmão Tudo junto Aqui É bonitinho, hein Ah, que esse malhado é bonito Deixa eu recolher Nossa senhora Vou tirar o print aqui Pra mandar Que O bicho ficou todo retorcido Mas é bonito, hein Cabra Meu Deus do céu Aqui não tem cabra das montanhas, não Achei pegada de cabra Aqui não tem cabra Mais um print Depois eu mando no grupo Tá que se vernizar 4.500, hein Daqui a pouco eu tô falendo de novo Bonitinho pra caramba Belezura Como diz aí o Fafum É, eu já vi um Um cara falando isso, meu Um tal de Fafum Falei isso Um peruzinho correndo ali Um peruzinho A minha avó também falava isso aí Sabia? Minha avó morreu Sério Ela morreu com mais de 100 anos Uma belezura, meu filho Ela ficava Era no interior, né Ela ficava mostrando Pé de chuchu As verduras dela A gente chegava lá Ela chamava Vinha pra lá mostrar Olha aqui que belezura Engraçado que tem um Quase 300 Quase 300 metros Vou arriscar o disparo pra ver Acho interessante Tem uns bisão Que tem a cabeça Um pelo alaranjado O outro tem a cabeça Preta Achei que fosse Uma variação De cor E o disparo Pegou ruim Porque Baixou a vida Não Ah, mas bisão Não é fácil Não Isso é Resistente Pra caramba Com a 7mm É, eu atirei Numa aqui também Com a 7mm Às vezes Pega um pulmão E parece que não pegou Porque ele corre até Principalmente Quando pega em cima Da escápula Não O meu aqui Pegou um pulmão Só Já morreu Fugindo Que é uma beleza Um viado mula Com uma galhada Bonita Pra caramba Aqui Mas é Level 4 De 175 A 210 Se eu olhar no mapa Eu sei onde que é Vou recolher o Level 4 É É o lugar Onde tem aquela missão Que você tem que marcar As árvores com spray Sabe Ah, você ia descendo ali Lembra que tem uma missão Lá É Descendo lá Pra aqueles lados Alagados Foi ali que eu matei Aquele level 5 Um tempo atrás Que deu ouro É ali É Então É ali embaixo E aqui também Deu ouro Deu 100 Ali eu achei 2 2 malhados Já No mesmo lugar Ali Deu 192 De troféu 192.4 Eu acho que ele tem É Eu acho que ele tem O troféu do diamante Eu acho Que eu não lembro O troféu diamante Do O caribu Você fala Do bisão Não 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 Esse bisão Que você matou Aí Você tá falando Não é do troféu Tá falando aqui Pra diamante Teria que dar 221.10 É Então Eu acho que Eu acho que Esse Esse bisão Que você matou Eu acho que o troféu Dele É troféu de diamante Acho que só faltou Level 5 Ah sim Aí deu 192.40 Deu Mil Mil Quilo E 35 É Eu acho que faltou Level É Aí é o que? Quase 4 horas É Então Isso que eu ia falar Que eu olhei agora Pouco Era 2 E 30 E alguma coisa Agora já é Quase 4 15 15 Valeu 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 Se fala Valeu Cláudio Bom descanso Valeu Cláudio Valeu Bom descanso Até a próxima É Daqui a pouco Eu vou parar Estou olhando Um túnel Aqui Ou Fafu Ah Na caverna Você já deve ter visto Você já andou Toda a reserva É Eu ia Esquecer alguma coisa De missão Não Tem uma missão Perto Do túnel Mas não Não tem nada a ver Por enquanto É No jogo Do pc Que eu já completei As missões Não tem nada Não tem nada De missão Nesse túnel Não Ah Entendi Bom jogo Esse você for Continuar jogando Beleza Eu vou nada Vou ver aqui Vou ver o que que deu Aqui As capturas Dos vídeos Se gravou alguma coisa Depois eu posto Lá Se não gravou Fica para uma próxima Ah Não Beleza Qualquer coisa Se você quiser Fazer algum teste Alguma mudança De Alguma instalação Ligação Aí Configuração Se quiser fazer um teste Se você precisar Só chamar Aí Aí a gente Entra no grupo Aí para você ver Se está gravando Se dá um toque Aí que eu Tá beleza Eu ajudo você Mas está certo Depois nós vamos marcar aí Para bater um papo E brincar mais Tranquilo então Falou Emaurelio Até mais Valeu Um abraço Falou Um abraço E até a próxima